O programa anuncia o fato em foco. A interventora da saúde de Cuiabá, Daniela Carmona, fez hoje uma avaliação dos primeiros dias de atendimento na nova UPA Leblon, inaugurada no começo desta semana pelo governador. O funcionamento da UPA Leblon está indo de vento em pouco. Nós temos usuários procurando a unidade, sendo usuários que são, por exemplo, da região do Verdão, que tem uma UPA ali do lado, estão procurando a nossa unidade. Então isso é visto com muito bons olhos, primeiro pela qualidade do atendimento, a melhoria da infraestrutura e uma demonstração de que é isso que a população quer e é isso que a população merece. E é um marco na saúde da capital porque é uma unidade que vai ficar como referência na melhoria da estrutura física das demais unidades de saúde, bem como da questão do atendimento. A interventora confirmou que a UPA do Jardim Leblon deve atender aproximadamente 10 mil pessoas por mês. A capacidade de atendimento na UPA é de, no mínimo, 10 mil atendimentos por mês. Por mês? Por mês, no mínimo. Tem capacidade de ampliação. Nós estamos trabalhando com o quantitativo definido pelo Ministério da Saúde, mas caso haja necessidade de ampliação, nós temos a possibilidade de aumentar. A interventora também falou sobre duas policlínicas com problemas, a do Cochipó e a do bairro Planalto. A policlínica do Cochipó, o serviço do pronto atendimento foi suspenso, mas todos os demais atendimentos, sejam de consultas especializadas, agendadas e da fisioterapia, eles continuam atendendo normalmente. Nós já estamos com um projeto para iniciar a reforma da unidade e ampliação dos serviços. Do Planalto também na mesma situação, os serviços estão suspensos, mas no Planalto o único setor que funcionava era o pronto atendimento. E na nossa proposta haverá ampliação de consultas especializadas, agendadas, para atender a população. Qual que é o nosso maior objetivo? É ampliar o leque de atendimento para a população nos serviços de consultas especializadas e diminuir esse fluxo do atendimento nas UPAs. Também perguntei à interventora como que ela recebeu a nota do prefeito Emanuel Pinheiro, acusando a intervenção de ter feito pagamento para a empresa investigada pela Polícia Civil. Quando nós assumimos a intervenção, já era um contrato que estava em andamento. Naquele momento nós tínhamos que dar continuidade nos serviços médicos, é um dos motivos que gerou a intervenção. Porém o diferencial é que na gestão do prefeito Emanuel, eram pagos 100% das notas apresentadas e com a equipe da intervenção não. Nós temos um trabalho sério, um trabalho honesto, onde a equipe está realizando várias glosas, ou seja, mantivemos o contrato naquele momento. Se o profissional foi na unidade, foi atestado pelo fiscal que ele trabalhou, ele recebeu. Quando não foi, houve as glosas registradas, então com isso o gabinete de intervenção deixou de pagar, por causa das glosas, mais de um milhão de reais. Mas quando teve a operação e também o gabinete de intervenção foi intimado pelo juiz e nós já suspendemos o contrato com a empresa.